Cara, olha só que carro maravilhoso, essa é a LaFerrari, eu gastei mais de um milhão de créditos, fiquei duro, duro, duro igual coco, mas valeu a pena galera, vamos dar um rolezão, bora conquistar aqui algumas medalhas, aumentar mais o XP né, sei lá, é assim que fala, vamos lá, vambora, vamos começar com o radar de velocidade. Vamos lá, 229,30, vamos lá, vamos lá, e agora um loopzinho para a gente tirar a onda, ae, duas medalhas, tá bom, tá bom, eu preciso de mais ou menos 20 medalhas para passar para a próxima rodada. 20 medalhas é muita medalha cara, então tem que dar um rolezão aqui para ganhar alguma coisa. Valeu cookie pitch, tranquilão, bonitinho, lindo né cara, poxa vida, queria muito se fosse realidade, o carro galera. Bora procurar aqui o loop maneiro, vamos ver que isso tem alguma coisa aqui, tem várias coisas né. E essa música de fundo aí maravilhosa também. Só não espero perder monetização. Ah não, não. Caraca velho, vamos lá, vamos lá. Bora aqui, bora aqui Tem um loop lá embaixo Tem essa descida e essa pista Deixa eu ver aqui Vamos pra cá, eu quero ali, eu quero descer isso aí Essa pista aí Bora voar, bora voar Bora voar Tô ganhando bastante pontos de habilidade Olha lá, dois mil e pouco Opa, dá licença aí mano Sai fora Bora procurar aqui umas pistas doidas Quero decolar Você que tá chegando agora Se inscreva no canal Deixa o teu like Deixa também o teu comentário Não esqueça de compartilhar no facebook Com seus amigos Bora ali Gostei daquela pista Vou dar uma descida ali Mas pera aí, eu vou pegar um pouco mais de velocidade Bora pegar um pouco de velocidade Bora Vambora Preciso tomar muito cuidado Pra eu não cair lá embaixo Senão já era Vambora, vambora Agora sim Agora a gente pode Dar pra aquela curvinha inclinada lá Partiu Agora sim mano Sai da frente Sai da frente Partiu Trezentos e quarenta e cinco Boa Não Poxa, eu ia ganhar uns pontos Subir de nível Ah sim Vambora ver o que eu vou ganhar na roleta Lamborghini Não Trinta e cinco mil Tá bom Tá bom Tá bom Ah eu quero essa McLaren mano Que venha McLaren 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 Caraca, tava logo ali acima Dois mil de créditos Ah tá bom também Não é dinheiro Vamos andar Vamos andar um pouco aqui dentro do carro É um pouco ruim que a gente não consegue quase ver nada Então Dá pra ver nada Não dá pra ver nada no pit pit Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ah 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 Complicado É melhor andar fora mesmo do carro É bem mais tranquilo Mais seguro Pra que a gente consegue ver a dimensão da pista E etc Tá ali a floresta O dinossauro ali Mas eu Não quero ir pra lá não Vamos ver aqui Eu quero descer naquilo ali Ó cara Eu quero ir Eu quero andar aí Deixa eu ver Acho que é pra cá Mais ou menos Ali, ali, ali Vambora Vambora subir Pô, cadê o nitro Ah, tá aqui Tá aqui Vambora Vambora subir Vamos lá pro céu Pode ser com tudo 345 quilômetros Caraca 2 mil De pontos 3 mil De pontos Ah lá Recebi pontos de habilidade Habilidade Carro A minha Ferrari Tá destruída Destruída Mais um looping A gente tem uma pergunta urgente Muito importante Horizon Carros conseguem se jogar do palco? Vamos descobrir Esta próxima Será uma música Para habilidades Pontuação dobrada Pra quem se esforçar Manda e bala Vamos lá Vamos lá então Ganhei 3 estrelas Daqui Caraca Tá bom Enquanto esta música Estiver tocando Eu vou ganhar Pontos em dobro Vai ser tudo dobrado Vamos lá então Caraca Um funkzinho Maneiro Vamos lá Vamos lá Faz um radar de velocidade Será que eu vou ganhar Alguma medalha Aqui Ah já ganhei 3 já Tá bom Preciso ganhar Nos pontos Caraca 356 Kilômetro Então é isso ai galera Esse é o rolezão Aqui no Forza Horizon 3 Hot Wheels Com a minha LaFerrari Esse carro super nervoso Vou ficando por aqui Muito obrigado você que assistiu Não esqueça de deixar o teu like O teu comentário E compartilhar no Facebook Com seus amigos Um forte abraço E eu vou continuar aqui Dando um rolezão aqui Com a minha LaFerrari Fui Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri